A apresentação do Smart Open Lisbon Housing foi realizada nos espaços do Conselho. Este programa destaca a vertente vertical habitação que transforma a cidade num laboratório vivo e procura encontrar soluções para a melhoria da vida cotidiana dos lisboetas. As candidaturas abrem em 7 de dezembro. O Demo Day fica marcado para 7 de junho. A Smart Open Lisboa é um programa absolutamente estratégico para a Câmara Municipal de Lisboa. É o meu programa de inovação preferido na cidade de Lisboa. E este é um programa muito importante que assenta em dois vetores fundamentais para o posicionamento da cidade de Lisboa enquanto cidade aberta e inovadora. O primeiro é a utilização da cidade, dos equipamentos, do espaço público, das empresas que se disponibilizam connosco a fazer parte deste projeto, como um laboratório de experimentação para novas soluções e tecnologias. O segundo diz respeito à utilização dos dados abertos, não só pelas empresas, mas por todos os que tenham ideias inovadoras assentes na utilização dos dados. Este é um programa que eu tenho a certeza absoluta que vai marcar a inovação na cidade de Lisboa, vai marcar, obviamente, a cultura de inovação da Câmara Municipal de Lisboa e pode ser uma grande oportunidade para estreitar esta parceria que é rara entre empresas, startups e instituições, numa cultura de inovação para melhorar, no fundo, produtos, serviços e processos em cada uma das nossas organizações. Obrigado.